MOTO NIGHT Pois pessoal Daqui Moto Night E este é um pequeno vídeo apenas para vos agradecer Os 100 inscritos no canal Porque se não fossem vocês Se calhar não fazia vídeos com frequência com que faço Nem nada dessas merdas Um especial agradecimento também ao Germano Aos ZZ9DX Que foi ele que criou o meu logotipo E me deu uma grande força no canal logo no inicio E é assim pessoal Obrigado por tudo Obrigado por tudo Como sabes Numa 125 Hoje estamos na Onda C, B, C e M e R E é assim Conteudo 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 Obrigado por tudo pessoal Sem mais por agora MOTO NIGHT Transmission Over Disse Ou Temo Ou 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 Amém.